Eu quero nesse momento convidar minha amiga, a pastora Ana Paula, para uma realização de um sonho aqui, minha. Obrigada, Bruna. Há poucas semanas, pouco mais de mês, a gente se encontrou e ela entregou uma palavra tão certeira para o meu coração. E eu quero te honrar, porque você não é só uma cantora, não que cantar fosse algo pequeno, mas existem tantas vozes que cantam, mas poucas vozes proféticas. E eu quero te abençoar, Bruna. Eu quero dizer que você já é mãe também para uma geração mais nova que está se levantando e olhando para você. Então é um sonho para mim também a gente cantar juntas. Te admiro. Meu Deus, meu coração está saindo aqui. A gente se encontrou também na missão de ter lá no sertão, lembra? Lá no sertão. A gente já está colecionando memórias, hein? É verdade, teremos muitas outras, eu creio. Vamos criar outra hoje agora. Amém. Cantem com a gente. Vamos adorar o Senhor, que é o motivo de estarmos aqui. Amém. Amém. Seja o centro. Seja o tudo em meu coração, Senhor. Peça a ele. Seja a vida em meu peito. Cada dia aqui e eternamente. Chame esse nome lindo. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Senhor, seja a força que me sustenta Cada dia aqui e eternamente Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Meu Deus Ele é a minha razão de viver Meu anseio Meu anseio é te conhecer Pois não há outro igual a ti A quem tenho eu além de ti És minha vida, és a fonte Jesus 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 Você pode colocar a mão no seu coração E fazer uma declaração de amor Senhor Senhor Mas você tem suas próprias palavras Não há outra riqueza Não há outra riqueza Nada nessa vida Preenche o teu lugar Vamos lá Vamos lá Você tem palavras de amor Você tem uma declaração sua Senhor Você tem gratidão Que pode surgir Ah Que pode sair Como um cântico de amor Um cântico de amor Você pode levantar as suas mãos Você pode levantar as suas mãos com toda liberdade Soltar cadeias que te prendem Receber um cântico novo na sua boca Um cântico novo que vai sair dos seus lábios para ele Cante o seu amor Cante o seu amor Cante o seu amor Louve a tua sede, Senhor Jesus, chame por ele Jesus 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 Meu tesouro Minha razão de viver Eu não sei Por isso estamos aqui, Senhor É se conhecer Pois não há outro igual a Ti Aquele que me perna me perdi És minha vida És a ponte Jesus Pois não há outro igual a Ti A quem tenho eu além de Ti És minha vida És a ponte Jesus 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 Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus